Mega Curioso apresenta 5 desastres que aconteceram porque alguém deu bobeira. 1. O incêndio de Warm Springs Sadie René Johnson teve a brilhante ideia de jogar alguns gravetos com fogo em uma floresta de Warm Springs. Resultado, um incêndio que fugiu do controle, queimou uma área de 200 quilômetros quadrados e custou 8 milhões de dólares para ser apagado. Sadie foi presa depois de publicar uma foto do fogaréu no Facebook. Para a polícia, ela diz que tacou fogo na floresta porque seus amigos bombeiros estavam entediados. Ei, gracinha! 2. A restauração mais errada e engraçada de todas Cecília Jiménez, devota e cheia de boas vontades, diz que seria capaz de restaurar a pintura de Jesus Cristo do artista Elias Garcia, mesmo sem experiência alguma nessa área. O resultado todo mundo viu. Felizmente, o que era para ser uma grande tragédia, acabou se transformando em atração turística. E hoje várias pessoas visitam o museu onde está o quadro. 3. Como não impressionar sua namorada O capitão Francesco Schettino, que estava responsável pelo cruzeiro italiano Costa Concórdia, decidiu impressionar a namorada e passar com o navio por uma região muito rochosa e de águas rasas. O pior aconteceu e o naufrágio matou 32 pessoas. 4. Tudo por causa do gato Para não atropelar um gatinho que estava no meio da rua, Michael James Schneider freou bruscamente em uma rodovia na Flórida. Infelizmente, a freada causou um engavitamento e a série de acidentes provocou a morte de uma senhora de 75 anos. Schneider ficou inteiro machucado. Ah, e o gatinho morreu. 5. Do casamento infeliz, a inundação Se o relacionamento não vai bem, que tal inundar uma cidade inteira? Bem, foi isso que James Scott fez. Para não encontrar com a esposa tão cedo, o cara tramou um plano bem estúpido. Retirar os sacos de areia dos diques do rio Mississippi para causar uma pequena inundação no local. Acontece que o plano deu errado. O rio cedeu muito e mais cidades foram inundadas. Pela façanha, Scott foi condenado à prisão perpétua. Se a ideia era ficar longe da esposa, podemos dizer que ele conseguiu. Parabéns, campeão. Agora você já sabe que não dá pra dar bobeira, né? Então fique esperto, dê seu joinha se achar que a gente tá merecendo. E claro, se inscreva em nosso canal e curta a página do Mega no Facebook. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri